O live-action de Como Treinar o Seu Dragão é um dos filmes mais esperados. 2025 tá chegando aí, a tendência é a expectativa aumentar cada vez mais. No entanto, junto com a expectativa, vem também uma sensação de medo, tanto em relação à história quanto ao visual dos personagens. Eu, por exemplo, tô bem ansioso pra ver como vai ser o visual das espécies que vão aparecer, principalmente do Banguela. Por isso, hoje eu separei algumas imagens que tentam representar como será o visual dele. Lembrando que as imagens são feitas por inteligência artificial, então é normal que elas tenham detalhes que normalmente o Banguela não tem. Bom, espero que gostem e vamos lá. Muita gente sempre me pergunta, Lucas, aonde eu posso assistir os filmes de Como Treinar o Seu Dragão? Bom, eu recomendo pra vocês a Yucine, uma plataforma onde você pode assistir séries, desenhos, filmes, inclusive a trilogia de Como Treinar o Seu Dragão. Tudo isso dublado ou legendado, e o legal é que é totalmente de graça. Então é muito simples, e você pode baixar o app da Yucine no celular, no computador ou na televisão. Mas relaxa que eu vou facilitar pra vocês. Na descrição e no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link pra download. Agora não tem mais desculpa, né? A primeira imagem que eu separei é essa aí. A curto modo, uma das coisas que a gente já repara é a cor dos olhos. Como todos sabem, o Banguela tem olhos verdes, porém nessa imagem ele tá com os olhos vermelhos. Então, pra ficar melhor de comparar, eu vou editar e deixar o olho dele verde. Bom, como dá pra ver, ele tem escamas realistas, e no live action é quase certeza que os produtores vão deixar ele mais ou menos assim. Até porque vai ser difícil eles recriar o Banguela na versão vida real. Porém, eu acredito que com o CGI eles vão conseguir. Lembrando que nessa imagem o Banguela tem detalhes que normalmente ele não tem, como por exemplo a cauda em formato de leque, e o par de asas nesse tom de vermelho. Agora o que eu achei interessante é o formato da boca e o formato das orelhas. De fato, ficou bem parecido. A próxima imagem é essa daí, que é praticamente o mesmo dragão, só que em uma perspectiva diferente. Nessa daqui a Yaa deu mais ênfase no rosto, e de fato ficou bem legal. Principalmente a riqueza de detalhes que ela conseguiu passar aqui. A primeiro modo, vamos ignorar esse olho vermelho, de novo né? Não é à toa que na thumb eu provavelmente vou ter colocado esse olho verde. Mas em relação às escamas, eu acredito que no live action ele vai ficar mais ou menos assim, com diversos detalhes corporais e escamas realmente realistas, né? Fica até engraçado de falar. Mas eu quero que vocês observem esses detalhes no rosto. Porque pensa, se o Banguela na animação já é meio realista, como eles vão fazer pra transferir isso pra vida real? Na minha opinião vai ser um desafio grande, mas a gente pode esperar coisas boas. Até porque o diretor não iria desapontar os fãs. Pelo menos eu acho, né? Mas basicamente é isso que a gente pode esperar. Ou melhor dizendo, é disso pra melhor. Por isso eu vou usar a próxima imagem pra explicar. Que vai por mim, vocês vão se surpreender. Mas antes de falar sobre a terceira imagem, vamos comentar sobre um problema real que pode acontecer. E é em relação às emoções do Banguela. Se você parar pra pensar e analisar, o Banguela é o dragão que mais tem expressões em toda a história. Pode ver, parece que os outros não tem carisma. Já o Banguela não, ele tem expressões faciais e caretas que são únicas dele. E isso é o que define o personagem Banguela. No primeiro filme pode perceber, parece que ele dá mais medo. Devido o rosto mais triangular, mais rústico, por assim dizer. Já no segundo e no terceiro filme não. E isso se deve por conta da construção do personagem. Onde o traço do rosto dele foi evoluindo junto com a franquia. E fazer isso em uma versão realista vai ser um bom desafio. Por isso, a terceira imagem eu separei essa aqui. Uma das que mais se parece com o Banguela na versão vida real. Essa daqui é uma das únicas com os olhos verdes e que eu não precisei editar. Olhem a riqueza de detalhes, as escamas e os detalhes no rosto. Se o Banguela no live action ficar mais ou menos assim, podem ficar tranquilos, porque vai ficar bem legal. O único problema é que essas imagens foram criadas por Iá. Então elas têm embasamento nas próprias imagens da internet. Por isso, alguns detalhes como a cauda e as escamas na parte de trás da costa acabam ficando diferentes. Portanto, imaginem esse conceito do Banguela, só que com os detalhes originais. É, realmente ele vai ficar bem interessante. Bom, antes de acabar o vídeo, eu separei uma bônus aqui pra vocês. E é nada mais do que essa imagem aí. Meio que uma versão do Banguela no primeiro filme. E que de certo também pode ser levada em consideração. Ah, e uma ressalva importante, não sou eu que criei as imagens, tá? Eu peguei elas da internet mesmo e achei interessante a criatividade que o pessoal usou. Até porque mesmo que elas tenham sido feitas por inteligência artificial, alguma pessoa foi lá e escreveu um comando, por isso elas foram geradas. Agora comenta aí qual dessas imagens você mais gostou. E escreve também qual das imagens você acha que representou melhor o Banguela. Eu meio que compilei essas fotos e achei interessante trazer aqui pra vocês. Até porque como eu falei, ainda nem começaram a produzir o CGI dos personagens. E isso vai acontecer só que mais pra frente, no momento eles ainda estão filmando as cenas. A pós-produção vem depois, né? E daqui a pouco surgem os primeiros trailers. Aí sim a gente vai ter certeza de como o Banguela realmente vai ser. Não só ele, mas todas as espécies. E eu tô bem empolgado pra isso. E eu espero que tenham gostado desse vídeo sobre os possíveis visuais do Banguela. Se você gostou, eu peço pra que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade. Pra quem quiser a minha loja vai tá na descrição junto com as minhas redes sociais. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até logo. E aí E aí E aí E aí E aí